Estou aqui com um cara que é um dos mais sorridentes da noite, um dos caras mais felizes. Lucas Coelho deu show novamente, trouxe para o palco a beleza de uma linha clássica e de um cara que domina as poses. Qual a sensação de competir mais uma vez em casa, como profissional e levantando a torcida assim como você conseguiu levantar novamente? Cara, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Desculpa. Cara, eu estou muito feliz, é uma realização de mais um sonho. Um ano e meio atrás eu estava caído nas drogas, perdi minha empresa, perdi minha casa, perdi minha esposa, a gente reatou o casamento. E depois que eu tive a oportunidade de novo de lutar pela minha dignidade, hoje eu estou pisando num palco importante, né? Desejo de muitos, realização de poucos, ainda mais como profissional. Eu estou muito feliz, cara. Hoje foi um show, uma estreia para mim. Se tivesse colocação melhor, eu estava feliz. Se não, como eu fui sexto, colocado, o Mínio estava me falando, para mim está ótimo, cara. É a realização, Hugo. Eu saí do lixo. Eu comia lixo na rua, cara. Hoje eu sou um dos melhores atletas do Brasil, sabe? Então, dinheiro nenhum paga isso. As pessoas não se... eles não se contentam. Eu vi ali atletas chateados porque foi terceiro, porque foi quarto, porque foi segundo. Meu amigo, você está vivo. Você tem chance de buscar o melhor. Eu, hoje, foi só mais um degrau da minha vida. Esse campeonato não define a minha vida. Eu venci as drogas, eu venço qualquer coisa, cara. Acredite. Eu venço qualquer coisa. Eu, Lucas Coelho, serei Mr. Olimpia ainda. Grava, Hugo. Grava isso. Grava isso. Que eu vou trabalhar incessantemente para me tornar Mr. Olimpia. E essas lágrimas aqui, galera, não é de tristeza, não. Eu estou muito feliz e estou emocionado. Porque hoje passou um filme na minha cabeça. Quem era Lucas Coelho há um ano atrás e quem é Lucas Coelho hoje. Um atleta, o Steve, estava falando de mim. Para você ver um dos caras mais renomados do mundo bodybuilding. Falar de um atleta que reiniciou a carreira agora. Então, para mim, eu estou muito feliz. Essas lágrimas, como eu falei para vocês, é só de felicidade. E, cara, obrigado pela oportunidade. Eu não vou parar. Esse é o meu sonho. A minha vida é essa. Eu carrego o sonho daquelas pessoas que é desacreditada de todo mundo, sabe? Aquele menino da academia que pede informação para os outros e ninguém responde. Eu fui um desses e hoje eu sou um dos atletas que estão aqui. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade. Essas são lágrimas de glória e a gente tem certeza que você vai brilhar muito mais ainda. Parabéns, cavalo. Deus abençoe. Eu quero cobrir muito mais campeonato ainda com você nele, porque você dá um show. Esse é o Lucas Coelho e aqui é a Horsepower Pro, porque ele é cavalo. Eu quero cobrir muito mais. Amém. Obrigado.